Salve progressistas, olha, o YouTube não tem jeito pessoal, sabe, coloquei o vídeo e já imediatamente desmonetizou o vídeo, agora beleza, vou gravar dois vídeos agora e vou repetir o que eles me tiraram nesse vídeo anterior justamente porque eu acho que a informação passada lá é muito importante, a gente realmente precisa começar a falar as coisas como elas são agora aqui no país, a gente precisa fazer o que se dizia antigamente de papo reto, as coisas precisam ser ditas de forma clara e a gente precisa abrir a mente mesmo das pessoas, falar as coisas como elas são e quando você tem um encontro com a verdade, tudo muda, sabe, a consciência, há um salto, há um salto concessional, por isso eu peço pra você dar o joinha, peço pra que você se inscreva aqui no canal, olha, vou dizer uma coisa pra você, um dos motivos de eu ter parado de publicar vídeo aqui, de subir vídeo no canal, é exatamente por conta de coisas como o que aconteceu hoje, sabe, você faz um vídeo que você acredita que ele é importante pra caramba, que são coisas importantes a serem ditas, o YouTube vai lá e te ferra, cara, me ferrou hoje, mas vou fazer esse vídeo aqui e a gente não sabe, eu quero que você entenda o seguinte, cara, a gente não sabe o motivo, eu não sei se é um problema na thumb, se é um problema do título, se é um problema de alguma tag, se é um problema do texto de descrição do vídeo, você não sabe, cara, então, sabe, eu já eliminei pra caramba as informações que eu trazia com links e com coisas nos comentários e na descrição, justamente pra não dar margem pra vídeo ser desmonetizado, daqui a pouco a gente vai deixar de colocar tag, vai deixar de colocar thumbnail, entendeu, porque não tem jeito, mas enfim, desculpe o desabafo, pessoal, mas eu tô fazendo esse segundo vídeo aqui num dia só, então, por favor, me deixa pelo menos explicar e dar uma desabafada, cara. E agora eu vou entregar pra você uma coisa que eu preciso falar aqui, que é o que nós estávamos desenvolvendo no vídeo anterior, que com certeza não vai ter muita divulgação em função do fato dele ter sido desmonetizado, mas eu espero que esse aqui não seja, nós estamos passando uma situação aqui no país em que simplesmente a gente não soube votar, eu não vou repetir o que eu disse no vídeo anterior, porque eu vou pedir pra que você assista amanhã, vamos ver se eles, né, eu fui lá contestar, vamos ver se eles votam a monetização do vídeo, mas enfim, não tenho muita esperança pra falar a verdade pra você, mas o que eu quero dizer pra você a respeito do que está acontecendo hoje e que o Brasil precisa saber é essa questão de abrir as mentes, nós elegemos pessoas que simplesmente estão despreparadas para a política, para o dia a dia, para o cotidiano, para o que está acontecendo realmente no país, nós estamos com o país praticamente caindo, já não estamos na beira do precipício, a gente já está caindo, a gente precisava de alguém, de um grupo de pessoas que soubesse mergulhar no vazio para pegar o país que está caindo no precipício e se agarrar em algum, sabe aquela coisa, cara? a gente precisava, em resumo, de gente que fosse altamente capacitada para entender o que está acontecendo e resolver os inúmeros gargalos, os inúmeros problemas que nós estamos atravessando no nosso país. Mas o que a gente fez como resposta a isso? Nós elegemos pessoas que sequer conhecem o dia a dia de um ambiente político numa assembleia, que seja, sabe, numa câmara de vereadores, nem tanto, porque a gente está falando mais dessas eleições de deputados federais e estaduais, mas e governadores? Meu amigo, eu estou parando aqui para pensar agora há pouco sobre o que está acontecendo, eu estou no Rio de Janeiro e estou acompanhando desde o primeiro dia esse governo aqui do Rio de Janeiro, o Itzel, eu estou assim, cara, boquiaberto com as coisas que a gente vê. Eles tiveram agora, dois, três dias atrás, num helicóptero atirando em pessoas aqui em Angra dos Reis, crianças saindo correndo de escola, cara, sabe, umas coisas bizarríssimas, assim, assustadoras de ações de exército. Lá em Minas, esse governo do Novo, esse Zema, ele também não tem apresentado uma resposta imediata, ele começou bem dizendo que ia contratar profissionais para cuidar, mas mesmo assim a gente sabe que a questão, quando a gente fala de poder público, não é exclusivamente, as pessoas querem colocar uma visão muito associada a questões empresariais, do meio corporativo, dentro de uma realidade de instituições públicas, que tem aspectos que são, sim, diferentes, senão seria tudo privado, nem faria sentido criar uma instituição pública. Mas aí as pessoas falam, não, Clayson, estamos falando aqui de gerenciamento, estamos falando em formas de gerenciar essas instituições que tenham associação direta. Sim, mas você nunca pode esquecer que uma instituição pública, ela não necessariamente tem que visar, entre aspas, lucro, e muitas instituições, elas são, por natureza, elas são deficitárias, e as pessoas estão tentando, de alguma forma, mudar isso, que eu acredito, pelo menos dentro da minha visão, estupidamente. Nós temos aqui no Brasil uma secretaria de desestatização e desinvestimento, olha o nome, desestatização e desinvestimento. Essa secretaria, ela está ligada diretamente ao Ministério da Economia. O secretário é o Salim Matar. Nós vamos fazer um vídeo aqui no canal, falando exatamente sobre o que está acontecendo nessa secretaria, para você entender um pouco mais sobre as ações do governo Bolsonaro. E você entender, inclusive, a amplitude do câncer que algumas ações do governo estão provocando na sociedade e vão, em termos de estrago, atuar na nossa vida durante muito tempo. E essa ação dessa secretaria, aliás, estas ações que essa secretaria está praticando, é bom deixar claro, elas são definitivas. E a gente vai falar a respeito disso em um outro vídeo. Mas, neste vídeo, eu quero reafirmar o que, primeiro, o que foi dito nesse vídeo, que foi desmonetizado anteriormente, que é o vídeo de hoje, peço para que você assista. E, acima de tudo, a realidade que precisa ser dita para o país. Nós estamos na mão de pessoas completamente incapazes. Se muitos deles têm boa vontade, têm algumas outras, digamos, vantagens, até pelo fato de não estarem viciados em certas atitudes que a gente sabe que precisam ser banidas da política. Por outro lado, há um despreparo. Sabe, uma pessoa que nunca entrou em um parlamento, há um despreparo, com certeza. E a gente percebe que nós teremos que, necessariamente, perder um tempo gigantesco para que eles possam treinar. Você vê, rapaz, olha, logo de cara, quando teve essa primeira fala do Guedes, você vê o despreparo deles, né? Foi toda a oposição lá, trucidaram o Guedes. Trucidaram. E aí acabou com aquela loucura do Guedes. Ah, tchutchuca é sua mãe, é sua avó, com xingamento e coisa assim. Naquela ocasião, o Guedes estava lá para tentar convencer os parlamentares a votarem na totalidade das propostas da reforma da Previdência. Ou seja, ele estava lá para dizer, olha, esse texto inteiro precisa ser votado na sua integralidade. Ele estava lá para convencer os parlamentares. Só para você ter uma ideia do que aconteceu, né? Porque foi aquele quebra-pau. As pessoas criticando, as pessoas, os parlamentares lá criticando, né? A oposição criticando de forma veemente. E aí nessa... E só aí já demonstra claramente o despreparo deles em termos de articulação política, em termos de conhecimento de como que funciona a casa. E depois disso, a gente tem percebido também o despreparo no dia a dia, no andamento da casa, em como entrar, às vezes, com um simples projeto. As pessoas estão assustadas. Muitas pessoas que trabalham lá, que conhecem já os trâmites e tudo mais, estão assustadas de ver o despreparo de alguns deputados que lá estão. Eu não sei em todas as câmaras dos estados do nosso país, você pode dar uma olhada aí no seu estado. Mas a gente tem visto realmente que, por uma questão até ingênua, nós acabamos elegendo políticos que não têm o mínimo preparo para estar lá, numa situação em que nós mais precisamos exatamente de pessoas preparadas para que possa, pelo menos, mudar alguma coisa dessa situação caótica que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma situação de caos. Então era necessário que nós tivéssemos pessoas preparadas para mudar isso e trazer respostas urgentes para os centenas de milhares de problemas que nós estamos atravessando. E aí a gente percebe que as soluções são sempre as piores. Você tem problemas de segurança pública no Brasil? Cara, praticamente no país inteiro. Ele se alastrou para cidades pequenas, com esses assaltos a bancos, que o pessoal explode as cidades inteiras aí com armas de alto calibre, atirando para o alto. A gente percebe que as grandes metrópoles, as coisas ficaram ainda piores. Roubo de carga aqui no Rio de Janeiro, quase diariamente. Então a gente percebe o que acontece na realidade. Há um problema crônico na segurança pública. E a solução que eles têm é aumentar o número de armas, aumentar o número de munições. Então as soluções estão assustando, porque é como se você fosse jogar realmente gasolina para tentar apagar uma fogueira. Então a gente tem percebido uma situação tremendamente complicada no nosso país. Como eu disse no vídeo anterior, a gente falou aqui a respeito dos problemas que aconteceram de forma estrutural desde antes mesmo do impeachment da Dilma. O que vem acontecendo no país com as pautas bomba, com a necessidade que as pessoas tinham de prejudicar o país para tentar de alguma forma derrubar o PT. Depois disso a gente viu os números da nossa economia caindo vertiginosamente. A relação da nossa balança completamente complicada, o PIB. Ou seja, a gente viu só problemas. O Brasil numa situação crítica, de uma situação que vinha se repetindo por meses e meses e meses. Uma eleição que coloca no poder políticos completamente despreparados, muitos que acabaram surgindo meses antes da eleição, muitos que foram eleitos e poucas pessoas tinham sequer ouvido falar o nome, e falamos aí de deputados até governadores. Um presidente completamente sem a menor condição, sem o menor traquejo para lidar com uma estrutura executiva. Ministros que saem e entram. A gente percebe realmente que, pelo menos de uma situação imediata, a gente não viu uma alternativa que não seja o aprofundamento do caos. A gente vê cada vez mais as pessoas se envolvendo com questões que são mínimas, questões ridículas de debate ideológico, falsamente ideológico, porque nem é um debate saudável que se aprende alguma coisa, que se evolui para algum ponto. É um debate de duas marcações cerradas, em que eu estou aqui, eu sou o melhor e você que seja exterminado. Então, quer dizer, estamos muito próximos de uma situação extrema no país. E mesmo assim, parece que as pessoas não estão entendendo a gravidade do momento em que estamos vivendo. Por isso a necessidade de estarmos aqui fazendo vídeos, mesmo que os vídeos sejam desmonetizados no YouTube. Mesmo que você tire a abrangência dos meus vídeos, cara, eu vou continuar a gravar. Agora vai ser assim. Quando tiver um vídeo meu desmonetizado, eu gravo outro vídeo falando mais pesado ainda do que eu falei no vídeo anterior. Pronto. Desse jeito eu tento resolver a minha vida aqui nesse canal, pô. E aí pelo menos eu não ferro ainda mais, porque quando acontecia isso anteriormente, eu parava de ir, desanimava de gravar vídeo. Agora é o contrário, eu estou animando. Vou gravar vídeo agora. Pessoal, dá o seu joinha aí, por favor. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, porque agora é questão de honra para mim. Eu tenho que chegar nesses 100 mil inscritos, pô. Vamos chegar nesses 100 mil juntos, tá bom? Grande abraço. E veja esse vídeo aqui que é muito bom, que eu vou programar ainda, não sei qual é. E veja esse vídeo aqui.